Eu não acredito nisso cara, o Lerma acertou a trave, o Lerma acertou a trave, vai Oliveira, ele acertou a trave também, então o Messi vai levantar o troféu, todo bonitamente aí, o Barcelona é campeão! E aí, vindo da coletiva de imprensa após o jogo, onde nós perdemos o título nos pênaltis para o Barcelona, vamos ouvir as perguntas. Bem, tem capacidade sim, o time acabou perdendo, empatou com o Barcelona, já é um bom resultado, só que aí nos pênaltis acabou que infelizmente a gente perdeu, mas eu acho que tem capacidade sim, a gente está trabalhando forte aí, já fez uma metade de um campeonato aí, o primeiro turno muito bom, então acredito que o time consiga manter o ritmo sim. Vamos ver aí, talvez lesões que podem eventualmente surgirem, se isso vai trabalhar, mas se continuar dando tudo certo assim, o time deve se manter na tabela, na parte de cima. Acredito que a competição mais fácil, entre aspas, seria a Copa do Rei por se tratar de Copa, né, mata-mata e assim por diante, então, teoricamente é a competição mais fácil, a liga, a primeira divisão é a mais difícil, porque exige um elenco muito forte, exige uma constância, né, porque você não é campeão em apenas um jogo, é um trabalho de 38 rodadas, então é realmente muito difícil, talvez o mais difícil. Então, talvez a Copa do Rei seja, teoricamente, a mais fácil. A gente vê que todos os times que estão mais ou menos na nossa posição ali perto do G6, eles têm uma campanha bem parecida, o número de pontos, ninguém está disparando, nem deixando ficar muito atrás, então, oscilar é o que acontece com todos os clubes, não é apenas o Real do Zaragoza que oscila, quando o Real do Zaragoza oscila, os outros times também oscilam, enquanto eles vencem, o Real do Zaragoza também vence. Por isso que essa disputa no G6 está tão interessante, e oscilar é algo natural que acontece com qualquer clube. Vamos aproveitar a janela de transferências e trazer um goleiro para a próxima temporada, um goleiro para ser reserva, e vamos em busca do Pepe Reina, um goleiro muito experiente, e com certeza vai ser de grande ajuda para o elenco. Primeiro, por ter a sua qualidade, por ter a sua experiência, que vai ajudar os jogadores da base a poder evoluir, mostrando aí toda a sua experiência e compartilhando sua experiência de vida com eles. Então, o Pepe Reina vem aí para a próxima temporada, apenas para ser, quem sabe, goleiro reserva, obviamente, e quem sabe também se aposentar aí no time do Real Zaragoza, um goleiro muito importante para toda a história do futebol espanhol. Então, vamos em busca dele. Muito bem, então, esses foram os requisitos aí, rodízio, duração de contrato um ano, sem multa rescisória, e isso, tudo isso de salário, seja bem-vindo, Pepe Reina, até daqui seis meses. Então, bora voltar para a La Liga, depois dessa derrota aí, nos pênaltis, acontece, né? Eu fiquei triste, porque a gente podia ter sido campeão, mas não foi, mas bora enfrentar o time do Eibar, o time titular que está a campo, vamos que vamos, que tem muita coisa ainda para acontecer durante a temporada. Olha o time chegando com o Soares, vai Soares, faz o gol Soares! Vamos Soares, 1x0, deu uma economizada nos gols na última partida contra o Barcelona, mas aqui na Liga, que é o nosso objetivo aqui, ele vem jogando bem e faz mais um gol aí, 1x0 contra o Eibar, boa jogada, o zagueirão deixou tudo livre, por isso que ele capotou, e que fuzilada do Soares, boa, tia! E lá vem o Caleri, ele contra o goleiro, basicamente, lá vem o Caleri, dando gol, Caleri! Tentem bater finesse por causa do ângulo da jogada, e fez uma boa defesa do goleirão, boa, galera! Olha o Inui, deixou meu jogador falando sozinho! Piste, é que vem, ele deixou o Paulo Oliveira envergado, que drible do Inui, o japonês! Que jogada, hein? Boa bola para o Soares, é o Soares e o goleiro! Olha o 2x0, olha o 2x0, vamos, vamos, vamos! 2x0, Real Zaragoza para cima do Eibar, boa bola do Jonathan Galeri, mais uma assistência para ele, mais o gol do Soares! Boa, time! Não vem a Supercopa da Espanha, acontece, é triste, é triste, mas estamos bem ainda na Liga, boa, Soares! E olha a jogada, o time dele está todo aberto, olha o hat-trick, olha o hat-trick! Vai, Soares! Hat-trick! 3x0, Real Zaragoza! Não é à toa que o Eibar está lá na zona de rebaixamento, e o time do Real Zaragoza vai ampliando. Podia ter pegado um desses golzinhos, né, Soares ter feito contra o Barça, mas tá bom, vamos deixar aquela partida para trás. Tá aí, 3x0 que partida. E lá vem mais uma jogada com o Soares, se deixar ele vai fazer o quarto. Lá vem o Soares, lá vem ele, Soares, olha o quarto gol, olha o quarto gol, é pôquer, é pôquer! Vamos, Real Zaragoza! 4x0 e 4 gols do Soares, a zaga do Eibar é muito ruim, não é à toa que estão lá na zona de rebaixamento. E o time do Real Zaragoza não quer saber, 4x0, bora o show do Soares. Boa, time, esse soco vem tocando a bola, lá vem o time do Eibar, o time deles quer tentar fazer o golzinho de honra. Lá vem ele, acabou o jogo, professor. Não, não vai acabar, vai ter o último lance. Correia, meteu o cruzamento, tira, Vigarém! E é final de jogo, 4x0, Real Zaragoza. O Soares marcou os quatro gols, pega a bola, vai levar para casa. Boa partida, podia ter guardado um desce na outra partida, mas esquece, já foi. Boa, time, isso aí, jogamos bem. É, o Eibar não fez nada, realmente. Bora para mais uma partida, dessa vez é dia de Copa do Rei. Vamos enfrentar o Girona, bora para cima deles. Mandei um time meio híbrido, porque está todo mundo bem cansado e ainda tem uns jogadores cansados. Mas não vou colocar tanto time reserva assim não, porque é Copa do Rei e a gente quer tentar chegar na final de novo. Então bora para cima deles, bora enfrentar o Girona. Olha o time chegando, lá vem o primeiro lance. Lá vem Tutino, fake shot dos parças. Vai Tutino, bateu, sobrou. Chuta em cima do zagueiro, foi bem o zagueiro, hein? Olha o nosso time chegando. Pozuello, é você o goleiro, Pozuello. Defendeu, olha o rebote. É escanteio. Caramba, eu dei uma rateada ali com o Pozuello, que eu desequilibrei ele e ele não conseguiu finalizar direito. Tira bem, Chumi, calma. Oliveira, tenta achar alguém aqui. Gute, tira bem a zaga. Olha o Lozano, finalização, Júlio César. Sorte que a finalização do Lozano ali não foi lá aquelas coisas, mas passa perto. Olha o Borja chegando, chuta. Júlio César. Jogou complicado aqui contra o Girona, hein? Zero a zero. Lá vem Marques no escanteio, tocou pro Borja Garcia. Vem tocando, Marques cruzou, vai Júlio César. Boa, time, vamos que vamos. E lá vem o nosso time, olha o Tutino passando. Boa bola pro Tutino, traz pra perna direita que é a boa. Tutino. Passa, aperta a finalização do Tutino. Batindo o cantinho, a bola chorando, a trave não faz, não entra, não faz um gol. Valeu, valeu. E lá vem o Tutino. Tutino, é agora Tutino. Defendeu. Boa defesa do Frey. Lá vem o escanteio, Pozoelo, bola cruzada. Tirar bem o time deles. Olha esse lançamento pro Lozano. É perigo, olha o Girona chegando. Lá vem eles, Júlio César. Vai entrar na trave. Que sorte e que defesa do Júlio César. O jogo tá aberto. Lá vem o Girona, mais um escanteio, bola cruzada pra fora. Será que é prorrogação em pênaltis de novo? Eu espero que não. Tomara que a gente consiga sair com a classificação. Lançamento. Vai zagueiro. Tira a Oliveira. O outro zagueiro pichotou na trave. Que sorte pode ser ou quem não faz toma, hein? É agora. É agora, time. É o fôlego final da partida. Lá vem nós. Calma que se acabar também vai pra prorrogação. Aí tem que guardar um pouco de fôlego. Lá vem Soares. Lá vem Soares. Olha o Caleri. Olha o Jonathan Caleri. Ah, Frey tá jogando muito bem. Boa defesa. Era a chance do gol da classificação. Vai no escanteio. Tira. Calma, dá uma manda e a posse de bola. Não tá a final de jogo. Mais um 0x0 no Unicopa. Ih, será que o time perdeu o jeito de jogar em Copa, véi? É mais uma prorrogação. Vamos que vamos. Ó o Soares. Ó o Soares. Tem espaço dando gol. Boa defesa do Frey. Esse Frey tá jogando muita bola, hein? Defendendo tudo. Agora volta pra marcar que pode... Sei lá, quem tomar o gol aqui pode dar adeus. E lá vem o Borja Garcia. Ele tá bem no jogo. Nosso lateral tá cansado. Se tocar é perigo. Gol do Girona. Gumbau. Os caras dos malucos tá tudo descansado, hein? O Zé Melo tá tudo cansado. Complicou. É o último lance do jogo, gente. É o último lance do jogo. Tem que fazer. Pozuelo. Faz esse gol. Sobra. Faz. Não. Complicou. O Zaragoza dá adeus à Copa do Rei. Num jogo amargo. Onde o Girona aí encontra o gol no finalzinho. O cansaço pegou pro time do Real Zaragoza. E o time do Girona ganha. Era um jogo bem parelho, mas eles conseguiram fazer o gol que o Zaragoza não fez. O Zaragoza podia até pegar aqueles quatro gols do Soares contra o Eibar. Fazer um contra o Bárcio e um aqui contra o Girona, mas não foi. O Real Zaragoza dá adeus. O atual vice-campeão não vai disputar mais a Copa do Rei. Bora pra mais uma partida. Esse é o time que vai a campo. Vamos em busca dos três pontos. Ó o Soares chegando. Toccolho. Gol pintando. Defendeu. Vamos. 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 Um a zero. Real Zaragoza. Pizarro já abre o placar contra o poderoso Valencia. Fora de casa. E que boa jogada, hein? Tivemos bastante sorte, falar a verdade, né? O Pizarro chutou. O goleiro defendeu, mas sobrou rebote. E ele abre o placar para o nosso time. Boa, ó. Veio ali o Soares. Velocidade. O Pizarro se infiltrou. Chutou o goleiro. Salvou muito bem. E contamos com a sorte, né? Contamos com a sorte. Um a zero. E que bolinha para o Caleri para fazer. Opa! Penalidade máxima. E, ó, quero ver cartãozinho vermelho, professor. Cartão vermelho. Tá expulsa o Matipo, o Matop aí. O Caleri ia fazer o gol. E era a chance clara. E agora é bola parada para o Soares. Lá vem Soares. Vamos lá. Não sei. A gente vem de uma disputa de pênalti lá. Enfim. Lá vem Soares. Vamos! 2 a 0 para cima do Valencia. Fora de casa. E com um jogador a mais. Aí sim, bateu no cantinho. O goleirão ficou só olhando. Soares, o artilheiro da temporada. 2 a 0. O último. Ó o Caleri. Tá no gol, Caleri. Vai que entra. Sielissen. Que defesa do goleirão holandês. Vamos para o escanteio. Bola cruzada deles. Finalização na trave. Que pancada do time do Valencia. A gente começou a administrar o jogo. E eles começaram a vir para cima. Lá vem o Pizarro. Faz o gol, Pizarro. Quase a chance criada. Na verdade, a chance foi criada. Quase ela resulta em gol. Mas está acabando a partida. 2 a 0, Real Zaragoza. Boa vitória do nosso time. Para cima do Valencia. Fora de casa. Valencia acabou se prejudicando pelo pênalti. E também ter ficado com o jogador a menos. Mas, de qualquer forma, boa vitória. E quem sabe o 3 a 0. Pizarro. Vamos, time. Ficou bem prejudicado, né? 1 a menos. Aí o nosso time já estava com 2 a 0. Aí a gente administrou. E ainda sobrou um espacinho para no final ampliar o placar. Mas, de qualquer forma, o Juizão vai acabar o jogo. É só esperar ele apitar. Mas, Juiz, acupita aí. Final de jogo. Final de jogo. Boa vitória, time. Isso aí. E essa é a tabela da La Liga. Estamos na sexta colocação com 38 pontos. Bem perto do G4. Olha só. Mas, de qualquer forma, o nosso objetivo é tentar manter aqui no G6. Então, bora para a próxima partida. Então, esse é o time que vai a campo. Time 100% titular. Força máxima para esse desafio contra o Celta. Bora para cima deles. Olha o time deles chegando. Deu um lindo drible. Olha o gol pintando. Gol do Celta de Vigo. Mina abre o placar. Que jogada do ok ali, hein, rapaz? Deu um baita de um drible. E o Mina é muito bom. O Mina é craque, né, velho? Joga muito sem travantizão. Olha que drible, ó. Foi. Aí estava livre. 1x0 o Celta de Vigo. Olha o Caleri. Tira o Caleri. Tirou. Conseguiu sair. Conseguiu embora. O zagueiro foi bem. E ele conseguiu abrir espaço. Caleri! Vamos, Real Zaragoza. Está aí o gol de empate. Boa, Caleri. Mesmo o zagueiro indo bem. E o lateral ali trollou completamente, né? O lateral saiu da oposição. Aí deixou do nas costas do zagueirão. O Caleri está livre. Leve e solto. E na desperdiça. 1x1. Já na sequência. Boa, time. E olha a finalização. Júlio César. Mais uma boa defesa. Está bem no jogo, hein, Júlio? Fazendo boas defesas. Defesas seguras. E por que eu fui elogiar? Júlio César, mais uma vez. Não pode elogiar goleiro, senão dá ruim, velho. Olha o Abraham. Tocou. Que jogadaça. Marquei mal, né? Marquei mal. A jogada era óbvia que isso ia acontecer. Marca mal. Ficou tudo aberto. Abraham. Desempata o jogo para o Celta. 2x1. É, marquei mal. Não tinha o que fazer, né, velho? Jogadaça, velho. Olha eu indo com o zagueiro. Olha eu indo com o Pistec. Olha, olha, olha. Que juvenil, né? Então, está certo. Toma o gol mesmo. Olha o cruzamento. O Santimina. Júlio César. O Zaragoza deu uma dormida agora, hein? Já pensou que tomou o terceiro gol? Aí ia complicar demais o segundo tempo. Final de jogo. Vamos tentar buscar pelo menos um empate em casa, né? Pelo menos em casa a obrigação é nossa. Pelo menos tentar um bom resultado. Olha o Pozuelo. Faz o gol de empate. Pozuelo. Gol, defendeu. Gol, era o chuta. Meu Deus! Por que que o jogo quis fazer ele bater de perna e... Não, ele nem não. Bateu na coxa. De joelho. De joelho. Entendi por que foi tão ruim o chute. De joelho. Inacreditável que perdemos esse gol. Nem para ser o joelhinho, tipo o Romário. O Romário fazia gol de qualquer jeito, tudo quanto é jeito. O joelhinho do Pozuelo não estava calibrado. Vai acabar a partida. 2x1, Celta de Viga. Tivemos uma chance clara de empatar o jogo. Mas a bola não entrou. Enfim, o Celta vai vencer. Vai conseguir os 3 pontos. Tira daí de cabeça. Vai acabar o jogo. O Julio César vai dar o chutão. O Juizão vai acabar. Final de jogo. Fomos derrotados pelo Celta. Acontece, né? Acontece. Poderíamos ter pelo menos empatado, mas... Não deu certo. Boa vitória do time deles. Aí jogaram bem melhor, né? Isso é a verdade. Estamos nas últimas 10 horas da janela de transferências. E essas aqui foram as negociações mais caras. Lautaro Martini saiu da Inter de Milão. Foi para o Bayern de Munique. O Sr. Havertz saiu do Bayern Leverkusen e foi para a Juventus. E o Alexander Arnold saiu do Liverpool e foi para o Real Madrid. E temos novidade na lista. O Dele Alli saiu do Tottenham e foi para o Manchester United. Assim sendo o terceiro jogador mais caro dessa janela. Apenas atrás do Havertz e do Sr. Lautaro Martini. E temos mais mudanças. O líder ainda é o Lautaro, mas o segundo a negociação mais cara. O Lengue saiu do Barcelona e foi para a Juventus por 110 milhões. E agora o Havertz fica na terceira colocação das três negociações mais caras. E temos uma notícia ruim. O Lerma se machucou no treino e vai ficar fora por três semanas. Vai ser um período aí complicado aí para o time poder se recuperar. E recebemos aqui uma oferta da Premier League do nosso grandioso Watford. O Watford quer nos contratar como treinador. Mas o Watford, nós já o treinamos nesse FIFA e nós vamos recusar, tá bom? Quase que nós vamos para a Premier League de novo. Mas dessa vez nós vamos continuar aqui na Espanha. Muito bem, galera. A gente saiu do G6. Estamos aí com 38 pontos na sétima colocação. Porém, apenas dois pontos atrás do Real Betis que já jogou. Ou seja, em caso de resultado positivo, nós voltamos para o G6. Então, bora com força máxima aí para tentar subir na tabela. Então, esse é o time que vai a campo com a saída do Lerma aí por causa de contusão. O Guti assume a parte de meio campo e o Dembélé volta a ser volante. Daqui a pouco o Lerma deve voltar aí para reforçar o nosso elenco. Então, bora para a partida, bora buscar mais três pontos para voltar para o G6. Olha o chute! Julio Cesar defendeu, vai entrar! Quase que essa bola entra. O Sevilla é um adversário direto pela vaga no G6. Tanto é que o Sevilla também luta pela vaga no G4. Então, é um jogo importante aí. Se a gente conseguir uma vitória aí, vai ser de grande importância para o campeonato. Opa! Eita, esse carinha aqui é forte porque ele derrubou o Pistec. Sai Rock Meias, lá vem o time deles. Não, não ajuda não. É, rapaz. Serra o passe, chutou. Julião defendeu tranquilamente. Olha o time deles chegando. Tenta atirar! Gol! Do Sevilla! Gol dos caras. Depois aí, de um lance muito bom. O cara passou nas costas do Pistec. Eu tentei dar uma chegadinha. O cara não deu. Ele foi bem. Gol dos caras. Olha o time chegando. Boa bola para o Suárez! E está aí o gol de empate. Um a um. Gol do artilheiro. Suárez. Boa jogada. Já na sequência, o Suárez tocou para o Caleri. Não, para o Pozoelo. Nem lembro. Nem tem. De qualquer forma, a assistência do Pozoelo para o Suárez. Está lá. Boa time. Um a um. Vamos que vamos. Precisamos da vitória. Olha o Suárez tocou. Boa bola. Pozoelo. Olha o gol! Vamos, Pozoelo! É a virada do Real Zaragoza. Boa jogada. Na calma, Suárez, para o Pozoelo. Que chuta no cantinho. Sem chance para o goleirão. 2 a um. Boa, Real Zaragoza. Bora reencontrar o caminho da vitória. Olha o Suárez acelerando. Pozoelo. Que bolinha para o Suárez. Olha o 3 a um pintando. Vamos, 3 a um para tentar matar o jogo. Que bola do Pozoelo no meio dos zagueiros do Suárez. Muita velocidade. 3 a um. Agora para dar tranquilidade. Vamos, Real Zaragoza, encontrar o caminho da vitória. É, o nosso time está chegando melhor fora de casa do que em casa nessas últimas três partidas. Boa, time. Alcaleri. Ei, Alcaleri é o goleiro. Olha o 4 a um. Olha o 4 a um. Vamos! 4 a um, Real Zaragoza. O time do Sevilha não se encontra em campo. E o Real Zaragoza aproveita. Mesmo vindo de uma derrota. Vai jogando muito bem fora de casa e massacra o Sevilha. 4 a 0. Boa, time. Está acabando o jogo e pode pintar mais gols, hein? Está acabando o jogo e pode pintar mais um. Lá vem talvez o último ataque da partida. Jogou Pozoelo. Mas o zagueiro tira bem a bola. Mas é final de jogo. Grande partida do Real Zaragoza. De virada para cima do Sevilha. 4 a 1. Boa, time. Olha quem chutou quatro vezes. Quatro vezes a bola entrou. Isso que é 100% de aproveitamento. Bora para a próxima partida. Vamos enfrentar aqui o vídeo real. Esse é o time que a gente vai a campo. É o time titular com, abre aspas, Lermar machucada. Então o Guti jogando ali. Então vamos com força máxima na medida do possível. Bora para cima deles. Bora buscar mais três pontos para subir para o G6 de novo. E lá vem o time com Pozoelo. Vai, Pozoelo. Faz o gol para o Pozoelo. Boa chance. Nossa, meia-taquinha te criou. O zagueiro foi bem. Se pega na canela. Ia ser legal porque ia ser um pênalti, mas boa tentativa. E lá vem o Jonathan Caleri. É o Caleri, o goleiro. Faz Caleri. Faz Caleri. Vamos! 1 a 0. Vídeo real. Jonathan Caleri. Ó, tirou muito bem ali do camisa 41. Aí era ele, o goleiro. Ele não desperdiça. 1 a 0. Boa time. E olha a liberdade do Pozoelo. Faz o gol. Vamos! 2 a 0. Deixaram espaço cabuloso. Sobrou demais. O Pozoelo aproveita a tentativa e amplia o marcador. 2 a 0 para dar tranquilidade. Aí sim. Aí sim. Vamos voltar a vencer dentro de casa o que a gente está precisando. Ó o Soares. Ó o Soares fazendo 3 a 0 na trave. Quase o Real Zaragoza faz mais um gol na partida. Boa partida do time, hein? Ó o Soares passando. É ele, o goleiro. Su. Soares. 3 a 0. Soares é fatal demais. Vamos, time. Soares está perto da artilharia, hein? Soares está perto da artilharia. 3 a 0. Boa jogada. Trouxe a perna direita. Bateu o finesse no quentinho. Tá lá. Boa time. Que vitória, hein? O time perdeu. Perdeu no episódio de hoje. Mas conseguiu se recuperar aí. E final de jogo. Boa vitória do time do Real Zaragoza contra o Vídeo Real. Excelente vitória do time. Boa time. Isso aí. E assim ficou a tabela. Real Zaragoza continua na sexta colocação com 44 pontos. Um ponto apenas atrás do G4. Mas o time ainda continua muito perto do Real Betis, que também está perto do G6. De qualquer forma, o time continua bem no campeonato. E esses são os artilheiros da La Liga. Hazard, que é o líder de gols na temporada, no campeonato, com 17 gols. Mas o Soares vem logo atrás com 16 gols, hein? Será que o Soares vai ser mais uma vez artilheiro do time na temporada e artilheiro da competição? Será que o Soares vai conseguir ultrapassar o Hazard? Um, yeah, my life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe That somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, I see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you're blue and you so... Gave you chances and you're blue and you're blue and you're blue and you're blue.